O Jornal Local está no ar. A Tia Dade é uma das pessoas mais inteligentes e mais sávias que eu tive o privilégio de conviver. O Celta é de portas abertas para receber uma mulher extraordinária e que vai fazer muita falta no nosso dia a dia. A Tia Dade amava a vida, amava o jornal Correio da Semência, amava viajar. A paixão de Dade era viajar. Ela nos deixa, como ser humano e como profissional, o maior exemplo de ética, de generosidade, de honradez e amor ao próximo. Dade viveu com a mesma leveza que tinha com as palavras quando nos ensinava. Nascida no Líbano, Dades Paris veio para o Brasil aos 6 anos de idade. Ao se exilar no país, a família da escritora morou no Rio Grande do Sul, mas por uma recomendação médica, mudou-se para Brasília em 68 aos 21 anos de idade. Ela tinha asma e, por isso, precisava viver em um lugar de clima seco. Aqui, cursou Letras na UNB, fez especialização em linguística e mestrado em teoria da literatura. Deu aulas em universidades, foi editora do jornal Correio Brasiliense, colunista do Estado de Minas, comentarista da TV Brasília por quase 20 anos e a cada novo livro que publicava, Dade também era uma presença constante em vários programas de TV. A internet funciona como aquelas bonecas russas. Dentro dela vão todas as mídias. Ali você encontra jornal, revista, rádio, TV, blogs, sites. Então há uma convergência de mídias para o app. A favor do bom humor e da clareza na escrita, Dade criou métodos pedagógicos ousados, simples e eficientes. Língua portuguesa, dicas de redação, cuidados ortográficos e literatura infantil. Esse foi o universo que Dade abraçou como forma de compartilhar, ensinar e abordar o idioma oficial com doses de lirismo, poética, leveza e muita contemporaneidade. A tática deu certo e Dade se transformou num símbolo nacional de prestígio, popularidade e sucesso em todos os formatos. Na TV Brasília, comandou por 10 anos o quadro Fale Certo, onde dava dicas de português, sempre com temas atuais, relevantes e divertidos. Vamos combinar? Ninguém merece ruas cheias de buraco. O governo tem de tomar medidas. Ele tem de tapar os buracos ou tampar os buracos. Vale dizer tapar ou tampar, mas um verbo é melhor que o outro. Tampar vem de tampa. A gente põe tampa na panela, no buro e na chaleira, mas não no buraco. Não é caso de certo ou errado, mas de adequação. Pega bem como pedir licença, dizer obrigado, dar bom dia no elevador e, claro, tapar os buracos. É pra ter boas pistas que pagamos impostos. Ou não? Professora, escritora e jornalista multimídia, Dades Quarize morreu aos 77 anos e deixou o filho Marcelo, os netos João Marcelo e Rafael, com quem também já escreveu o livro de histórias infantis. Além de ser muito generosa, Dades sempre foi uma transgressora. Essa foi uma das características dela. E foi daqui desse cantinho aonde a Dades se propôs a compartilhar de forma divertida, leve, bem-humorada e oportuna, dicas de português. A Dades é, sem sombra de dúvida, considerada por todos os colegas aqui da emissora, uma das profissionais mais humildes, mais simples e mais elegantes. Eu tive o prazer de trabalhar com ela há vários anos aqui na TV Brasília, me telefonava ela sempre quando ela vinha, era brincando com a gente, descontraída. Eu, é só felicidade, falar da Dades é só alegria. Então, é assim que ela será lembrada por nós. A Dades Quarize, além de jornalista, além de professora, além de educadora, é uma heroína da nossa cidade. Dedicou a sua vida a ensinar a todos nós, brasileenses, o bom português, mas com humor, com carinho, com dedicação. Eu que sou leitor assíduo do Correio Brasiliense, com mais de 50 anos, acompanhei a coluna dela todos os dias. Aprendi muito, como tantos e tantos brasileenses. Ela nos deixa prematuramente, conviveu com todos, com harmonia, com carinho, com bom humor e merece todo o carinho, respeito, dedicação e aplausos da população da nossa cidade. Dades se eternizará em nossos corações. Ela era uma pessoa elegante, espiritualmente elegante. Ela é elegante para escrever, para se vestir e para viver. Nos últimos momentos, quando ela percebeu que estava partindo, ela mandou um recado. Ela disse que não queria ninguém chorando, ninguém triste, porque ela teve uma vida boa, uma vida com muitos amigos, muito afeto. Então, esse foi, eu acho que foi um último gesto de elegância de Dade. A Dade foi a pessoa mais generosa que eu conheci nesta vida. Até na fase do ponto final, ela passou ensinamentos valiosos para os amigos. Eu sou honrada em ter sido amiga e colega de trabalho dessa mudança da lei. Dade tinha o saber, sabia ensinar e tinha conteúdo para compartilhar. Olha, Dade vai fazer falta. Ainda bem que pelos escritos dela, pelos artigos, pelos livros, a gente pode rememorar, pode receber tanta sabedoria, tanto conteúdo que ela nos deixou. Obrigado, Dade, por suas lições e pelo seu legado. Uma das últimas vezes que nós estivemos com a Dade foi aqui, exatamente aqui, nesse estúdio aqui do Jornal Local. Isso foi no dia do aniversário do Brasil, nos 63 anos da cidade, quando a Dade foi a personalidade homenageada pelo Jornal, exatamente pelo legado do seu trabalho e por toda a contribuição que ela trouxe aqui ao Tela Jornal. Aquela foi paparicada, reverenciada. Depois nós todos tivemos a oportunidade de sair para almoçar com ela. E essa é a lembrança maravilhosa que vai ficar. De fato, a perda de uma gigante do país. Um dos grandes nomes da história da nossa cidade, do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Como vimos aí, Dade Esquariz era a autoridade máxima da língua portuguesa e muito querida por todos. E é com muita saudade que amigos, familiares e colegas de trabalho se despedem hoje. O velório vai ser às 3 da tarde, das 3 às 5 horas, na Capela 5 do cemitério Campo da Esperança, da Asaçu. Eternamente idade.